Vendo whisky 18 anos na caixa. Vou nem falar nada. Vamos ligar rapidinho. Na caixa isso aí é... É verdadeiro. Contra a mandex. Gente, por esse valor jamais nos 18 anos. Vamos ligar. Falou o iscão. É, falou que... Não, eu gosto. Que tem dinheiro pra comprar. Não, mas já tive muito. A gente vai falar ao vivo com o Mega de Dino. Alô? Alô? Da onde fala? É o Tião que tá falando. Da onde é? Tá falando da locadora, Tião. Da locadora, então. É... Você tem como entregar três filmes? Ô, Tião, não trabalha contando entrega, não? Puxa, bicho. É que assim, eu aluguei um filme de vocês. E... Deu problema que no DVD. Meu irmão derrubou e riscou, né? Qual que é o seu número? É... Minha mãe depois vai passar tudo pra vocês. Num caso desse, o que que acontece... É... Que que acontece quando risca o DVD assim e... Por acidente? Quem tá falando? É Paulo. Paulo? É. Qual é o DVD que tá com ele? Ah, então. É minha mãe que vai passar certo. Eu só queria saber pra ver se tem que comprar, como que funciona. Não, eu tenho que saber qual o DVD que tá com você. Pra mim, saber qual que é o preço que eu vou te cobrar dele. Ô, se cata, a gente... Se o DVD estragou, se o CD estragou, ele. Ah, tá. É que minha mãe que vai passar o nome do filme e tudo, né? Ela só pediu pra eu ligar pra ver o que que tinha que fazer. Se vou... Qual que é o... Qual o telefone pra casa? Então, é que minha mãe não deixa eu passar nenhum número que ela tem medo, assim. Ela quer depois falar com vocês, aí. Ela só pediu pra eu ligar pra ver qual que é o procedimento. Ela falou, pergunta só o procedimento, qual que é quando eu quebro o DVD ou risca. Aí eu tenho que saber qual que é, né? Em nome de quem que tá, qual que é o nome da sua mãe. Pra mim saber qual que é o preço, se eu vou cobrar o preço... Preço, eu vou só devolver o filme. Ou você sabe me devolver o filme. Tem que ter vários procedimentos, entendeu? Ah, tá. Porque... Precisa de ver qual que é o quanto? Se eu não quero quantos filmes? Três. Hã? Três filmes. Três? É. Nenhum, você não sabe o nome dele, não? Não. Ah... Aí minha mãe pediu pra eu ligar na locadora e... E ver aí... Que que tinha que fazer. Ah, tá. Então ela vai ter que vir na loja. É que ela não vai poder ir aí. Ela pediu pra vocês virem pegar os filmes aqui. Pega, eu vou te entregar o filme, você vai encerrar o endereço. Espera só um pouquinho. Mãe, é! Ele falou que não pode. E ele quer o telefone aqui de casa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Alô. Ah. A minha mãe pediu pra vocês virem pegar o DVD que riscou e os outros dois... Eu acho que eu tô conhecendo a sua voz, amigo. Por quê? Acho que eu tô conhecendo a sua voz, já. Por quê? Quem sou eu? Não, deixa quieto. Mas deixa eu falar, eu tenho que saber que o nome do seu amor é o nome do filme. É que minha mãe falou que essa locadora é uma... É uma locadora de fundo de quintal. E ela não gosta muito dessa locadora. É... E fala que você que trabalha nela, que cuida dela, é um babacão. Um babacão? Minha mãe que falou... É, pergunta ali não se é verdade. Minha mãe... Oh, eu quero falar pra você que você é um babacão. É, pai, que é uma boa, mamãe. Vai. Mãe é gente boa, você fala aí de sua mãe. O meu avô tem probleminha e ele tá aqui também. Vovô? Que é, foi, filho? É aqui o cara da locadora, babão. Aquele cara cê vergonha, ele me acha com pirata. É mesmo, é? Ele cê vergonha, o cara cê vergonha também cê vergonha? É, me acha com pirata. Eu fui lá no Galana e o cavalo não tinha original, só tinha pirata, cachorro. Aí a Ana ficava falando em inglês e o cavalo em português. É um, é um cara muito ordinário esse. Não gosto dele, que ele... A Ana ficava dizendo, ó, foquinho, ó, foquinho. E o cavalo dizia, hum, hum, hum. É um filme todo riscado. Fui alugar outro filme também, o tal do Avatar, entendeu? E era também pirata. Ah, não, conversa com o meu secretário aqui, peraí, conversa com o meu secretário. Ô, Sebastião, Sebastião. Ah, ô, ô. Eu tô falando demais, conversa com o meu secretário. Ô, Sebastião. Hã? Ô, Sebastião, adivinha quem é, bicho? Ah, cê é bobo, rapaz. Eu sei quem que tá falando, sô. Quem que é? Ah, quem que é? Quem que é, mano? Hã? Quem que é que tá falando, Sebastião? Hã? Eu vou falar, não, que eu vou... Eu vou... Talvez cê não sabe, bicho. Cê esquece da parte pobre da família. Hã? Cê esquece da parte pobre da família, sô. A parte pobre? Não, essa é a parte rica, rapaz. Cê esquece a parte pobre da família, sô. Essa aí é a parte rica. E aí, quem é que tá falando, então, sô? Ó, é, rapaz. Ele não vai adivinha. Ele não vai adivinha. Cê não confirma que ele é a locadura, né, rapaz? Até você não pagou, hein? É, bicho. Posso falar quem tá falando? A tua conta aqui, deixa eu ver. É o cara que bulina a sua mulher, bicho. Não é mulher? Ah, então é forte mesmo. Só tem muita mulher. Nossa, só tem mulher pra caralho. É o cara que bulina. Não, no filme a Ana e o Cavalo, a Ana era a sua esposa. É, eu fiquei... Quer ver, eu tenho uma, duas, três... Agora, agora é gostosa mesmo, a irmã dele. E a mãe dele, cê conhece? A mãe dele tá derrubada, mas eu pegava. Cê pegava a mãe dele? Por cinquenta, então. Se ela me desse, eu sentava e eu mando vá. A mãe do Sebastião dá pra... Dá, dá, dá. Se colocar um cobertor, só deixar um buraco pra fora... A esposa dele é uma delícia. Compra aquela serra aqui. É, serra-copo. Serra-copo? Isso, deixa só o... Alô? Pegou uma. É mentira, filha, sua mãe tá boa aí. Ai, falou de esposa, pronto. Ele querendo pagar de malandro que tem um monte aí. Gostoso. Bastão. Eu fiquei... Arrepio nele. Só laia mesmo. Pô, cê tá revoltado, hein, veneno? Não tô gostando disso aí. Pô, veneno, eu te amo, pá. Cadê o tonto? O tião, tonto. O tião. Banguão. O tião, malandrão. Não vou atender, não. Não vai atender mais? Não vou atender, não, filha. Não é que esse tonto lá quer mexer comigo? Não vai atender, não. Ô, filha. Eu tava até que gostei. Falaram de esposa, mulher, não gostei. Cês vagabundo. Tá com paciência, não. É, tô com paciência, não, pra cês tontos aí. Tá louco, filha. Cês vagabundo que tá ligando pra nós. Não vai atender. Não vai. E na alocação.